E para facilitar o acesso de governadores e prefeitos a informações e projetos, Caixa retoma salas exclusivas para atendimento. E começa hoje o prazo para enviar as declarações do Imposto de Renda. Quarta-feira, 15 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. A Receita estima que mais de 38 milhões de documentos serão enviados. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, o prazo para a entrega da declaração começa a contar hoje a partir das 9 horas da manhã e vai até o dia 31 de maio. O programa para a entrega, para preenchimento e entrega da declaração já está disponível na página da Receita desde a quinta-feira da semana passada. Neste ano, a declaração pré-preenchida, para quem optar por esse recurso, está mais completa. Ela traz, por exemplo, os dados de imóveis registrados em cartório. E para utilizar essa declaração pré-preenchida, basta autenticar a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Já para fazer e transmitir a declaração via celular, é preciso baixar a versão mais recente do aplicativo Meu Imposto de Renda. E deve declarar, entre outros casos, quem ganhou mais de R$ 28.559,00 de renda tributável em 2022. E quem estiver obrigado a declarar e não enviar o documento até o prazo, fica sujeito à multa. Uma outra novidade da declaração deste ano é que quem der o PIX, do tipo CPF, e também optar por utilizar essa declaração pré-preenchida, vai receber, vai ter prioridade no recebimento da restituição este ano. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações. A Frente Nacional de Prefeitos encerrou mais uma reunião anual em Brasília com debates sobre temas prioritários, como a reforma tributária. O evento contou com a presença de ministros e do presidente Lula, que deu posse à nova diretoria da instituição. No encerramento da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a volta das relações federativas no Brasil e a importância do trabalho em conjunto. Eu não acredito que um presidente possa governar sem ouvir governadores e sem ouvir prefeito. Não acredito. Acho que a gente tem que entender que trabalhando separado, a gente é muito fraco. Trabalhando junto, nós somos muito fortes. Lula aproveitou o evento com prefeitos para conhecer a réplica da Sala das Cidades e Estados da Caixa Econômica Federal. Um espaço para que governantes tenham maior facilidade para apresentarem projetos e solicitarem recursos. No encontro anual, representantes de prefeituras de todo o país também debateram sobre as principais demandas com ministros de Estado, incluindo a reforma tributária. Todos nós queremos a reforma tributária, mas nós queremos uma reforma tributária que não prejudique os municípios e que os municípios não sejam penalizados perdendo o poder. Considerada a prioridade para o governo, a reforma tributária preocupa alguns prefeitos e governadores que temem perdas de receita. Além disso, por se tratar de uma modificação na Constituição, a PEC precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Para buscar a aprovação, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira que o governo está debatendo a proposta em diferentes frentes. Estamos criando um ambiente positivo para aprovarmos a reforma tributária no Congresso Nacional, exatamente por não ser um tema da base do governo. Ser um tema com o qual a gente pode conversar com o PL, podemos conversar com o PP, com republicanos, com outros partidos, com o PSDB que não se declaram, não indicaram quadros para o governo, mas que a gente sabe que esse é um tema importante para o Brasil. E além da reforma tributária, o tema do déficit habitacional mobilizou os debates com os prefeitos. A meta é utilizar prédios abandonados para servir de habitação popular no programa Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, já de filho, garantiu aos prefeitos que os prédios abandonados nos centros das cidades serão revitalizados pelo novo Minha Casa Minha Vida, por meio do retrofit. Você faz uma requalificação dos centros das cidades, muitas dessas cidades estão com centros com vários prédios abandonados. Essa que é a intenção, é trazer as pessoas para morar, porque nesses lugares você já tem escola de qualidade, você já tem postos de saúde, você tem transporte público, você tem comunicação. Também presente na reunião com os prefeitos, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, anunciou a criação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que deve ser apresentado até o final do ano. Além do plano, será criado o Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável. Se você tem uma boa política pública e tem um bom plano, a gente pode sim organizar um bom sistema de monitoramento, de alerta, de prevenção, de mitigação. O presidente Lula se reuniu com ministros para alinhar políticas públicas e anunciar projetos sociais, como a volta do Mais Médicos e a ampliação das escolas integrais. A área social foi convocada pelo presidente Lula para definir ações dos primeiros 100 dias de governo e planejar o calendário do segundo semestre. Entre as medidas a serem anunciadas está a volta de um programa semelhante ao Mais Médicos. Nós vamos elevar a oferta de serviço não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa, capacitando ainda mais a assistência básica em nosso país. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo federal trabalha em várias frentes em busca de resultados que auxiliem no desenvolvimento do país. Salário mínimo, imposto de renda e isenção, saúde, a vacinação e o trabalho para zerar as filas, educação, meio ambiente, firmeza na questão econômica. O presidente Lula destacou a importância de um trabalho compartilhado e alinhado. Disse que qualquer iniciativa deve passar pelo aval da Casa Civil. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo. Isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo. Para o presidente, somente uma gestão responsável e planejada garante resultados para a população de baixa renda. Ele lembrou que a educação é prioridade do governo. Estamos trabalhando na perspectiva de logo, logo poder anunciar o grande programa de escola integral para as crianças brasileiras. Se você quer cultura, se você quer esporte, se você quer lasver, você precisa ter um pouco mais de espaço nas escolas. Vai custar um pouco mais caro do ponto de vista econômico, mas vai ser mais barato do ponto de vista do lucro que nós vamos ter com o aprendizado da meninada, com a qualidade da educação que eles vão ter. E durante a reunião ministerial, o presidente Lula lembrou a morte de Marielle Franco. Lula pediu um minuto de silêncio para homenagear a vereadora assassinada há cinco anos no Rio de Janeiro, Aniele Franco, irmã de Marielle e atual ministra da Igualdade Racial, agradeceu o apoio do governo. Eu acho que a gente, enquanto a gente não conseguir responder quem mandou matar a minha irmã, a gente segue nessa democracia frágil. E é muito importante, muito significativo para nós enquanto família, mas também agora enquanto governo, ter um governo que de fato se preocupa com o caso e tem cada vez mais se mostrado aí, estar ao lado para colaborar, para a gente poder descobrir quem mandou matar a minha irmã. Então, muito obrigada pelo carinho de todas as companheiras e companheiras que têm caminhado junto comigo nesses últimos dois meses e meio e isso significa muito, tanto para mim quanto para minha família, com certeza, o seu posicionamento. Obrigada. O BNDES teve lucro de 12 bilhões e meio de reais no ano passado e tem a meta de dobrar de tamanho até 2026 com investimentos no meio ambiente e no desenvolvimento social. O balanço financeiro do BNDES revelou que o banco, em 2022, teve um faturamento de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Apesar do resultado positivo, a diretoria do BNDES diz que o momento é de preocupação porque desde o ano de 2015 o banco vem diminuindo de tamanho devido à política de desinvestimento que inclui a venda de parte do patrimônio. Nos últimos oito anos, os ativos do banco sofreram uma queda real de 51%, passando de 1,4 trilhão em 2014 para 684 bilhões no ano passado. Outro problema apontado foi que nos últimos oito anos o BNDES transferiu para o Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, um trilhão de reais. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esse dinheiro deveria ter sido utilizado para incentivar a economia e gerar emprego e renda para a população. Esse é o capital próprio do banco e aquilo que o nosso trabalho da instituição realizou e que deveria voltar para a economia como crédito, como financiamento, como geração de emprego, de renda. Para reverter esse quadro, Aloysio Mercadante pretende voltar a investir no banco, que deve dobrar de tamanho até 2026. A ideia é reduzir os repasses para o governo, para que o BNDES volte a ter dinheiro para financiar projetos sustentáveis, para incentivar a indústria e o desenvolvimento social. Então o BNDES é um grande instrumento para reindustrializar esse país, para financiar o investimento industrial, a modernização, o aumento de produtividade, as exportações. Os novos valores das bolsas para o ensino superior e para a educação básica começaram a ser pagas pelo governo neste mês. O total investido supera 1 bilhão e 400 milhões de reais. Foi em meio à pandemia de covid-19 que o Flávio começou sua pesquisa de mestrado na Universidade de Brasília e, a partir dos dados sobre a vacinação contra a doença no país, decidiu investigar a desigualdade racial no acesso aos imunizantes. Bolsista do Programa de Excelência Acadêmica da CAPES desde 2021, Flávio é um dos 256 mil pesquisadores da CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, beneficiados com o reajuste nas bolsas de pós-graduação. Os novos valores começaram a ser pagos em março. Muitos pesquisadores acabam tendo que recorrer a fontes secundárias de renda, fontes complementares, que muitas vezes não têm relação com o seu âmbito de pesquisa e muitas vezes essas fontes de renda acabam interferindo no processo da escrita acadêmica. Com reajuste de 40%, a bolsa de mestrado subiu de R$ 1.500 para R$ 2.100 e a de doutorado passou de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já a bolsa de pós-doutorado teve aumento de 27% e subiu de R$ 4.100 para R$ 5.200. As bolsas de iniciação científica e docência tiveram reajuste de 75% e subiram de R$ 400 para R$ 700. A de iniciação científica júnior passou de R$ 100 para R$ 300. O investimento total do governo, com o aumento nas bolsas, é de mais de R$ 1.400.000.000. A CAPES também anunciou em março o aumento no número de bolsas de mestrado e doutorado concedidas pela Fundação, de R$ 84.000 para mais de R$ 89.000. As bolsas são para programas de pós-graduação escrito senso em instituições de ensino e pesquisa públicas, comunitárias e particulares de todo o país. Foi possível conceder esse número maior de bolsas graças ao incremento que houve no orçamento da CAPES depois da aprovação da PEC da transição. Então isso permitiu que a CAPES não só fizesse o reajuste dos valores das bolsas, que já tinham uma defasagem de 10 anos, como pudesse agora conceder bolsas novas para os cursos que iniciaram e também para aqueles cursos que subiram de nota. A gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho